Quem deveria dar exemplo, não está dando exemplo. Está com a foto aqui? Olha aqui quem está no celular dirigindo. O agente de trânsito. Você está de brinqueio? Não, não estou não, Gotinão. Olha lá, olha lá. Está dirigindo o carro, está fiscalizando o trânsito e está com o celular na orelha. Este agente de trânsito foi flagrado ao celular enquanto dirigia o veículo da prefeitura. O vídeo foi feito por quem passava. Dá para comprovar que ele está no celular. Ah, o Gotinão, foi foto, o carro está parado. Não, 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 não. É vídeo? E isso acabou viralizando nas redes sociais. O agente foi afastado? Vamos ver a reportagem. Na imagem, o agente aparece com o celular no ouvido enquanto dirige e nem percebe que está sendo filmado. Segundo a Trânsito Salvador, ele já foi identificado e afastado da função de motorista. Um processo administrativo e disciplinar foi instaurado para apurar o fato. Falar ao celular enquanto dirige é infração gravíssima, com multa de quase 300 reais e sete pontos na carteira. Olha aí, quem deve dar exemplo, né? Está todo mundo comentando aqui a história, está todo mundo comentando. Quem deveria dar exemplo, vai você passar com o celular na orelha do carro, você não leva uma multa. Vamos dizer que ele tivesse uma comunicação urgente. Sabe o que tem que fazer? Para o carro, desce do carro e fala no celular. É. É.